Foi o próprio Luiz Gonzaga que fez essa referência a Dominguinhos, dizendo que ele era o herdeiro artístico do trabalho do Gonzagão. Isso aconteceu quando o Dominguinho tinha 9 anos de idade, conheceu o Gonzagão, o Gonzagão ficou impressionado com aquele menino tocador e disse para ele ir para o Rio de Janeiro. E ele foi para o Rio de Janeiro com uns 15 anos de idade e não largou mais o Rei do Baião, até o fim da vida de Luiz Gonzaga, sempre teve ao seu lado o Dominguinhos. O Dominguinhos ficou à sombra do Luiz Gonzaga por muito tempo, mas seguindo a carreira profissional paralela dele próprio. Ele tinha sua luz própria, ficava com o Gonzagão, mas tinha sua carreira musical separada. Está aí que foram quase 60 discos gravados, um dos maiores artistas que esse Brasil já teve, que infelizmente perdemos recentemente. E o próprio nome, Dominguinhos, foi o Luiz Gonzaga que botou. O nome dele era Nenê do Acordeon, era o que ele era usado, que ele usava como nome artístico. Só que o Gonzagão disse, não, esse nome aí não está legal, né? Aí chamou o nome de Dominguinhos e ficou Dominguinhos até o resto da vida dele e fez sucesso com o nome Dominguinhos.